Jornal da Manhã. Seis e cinquenta e oito. Repita. Seis e cinquenta e oito. Olá, bom dia, você é o Banho Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é quinta-feira, nove de fevereiro dois mil e vinte e três. Hoje é dia do frevo e também dia do zelador. Vivemos o verão brasileiro em São José dos Campos agora faz vinte e um graus. O Jornal da Manhã no YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos também nossa página no Facebook ou pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. A Assembleia Legislativa de São Paulo analisa projeto de lei que propõe a classificação de São José dos Campos como município de interesse turístico. O projeto já já foi protocolado e será agora atribuído às comissões permanentes na Assembleia antes de ser apreciado pelo plenário. E sobre esse assunto, o prefeito André Farias já está conosco na rádio Jovem Pan e daqui a pouco fala sobre esse projeto lá em em São Paulo, lá na Assembleia Legislativa. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Governo de São Paulo veta projeto de lei que propõe redução de imposto sobre herança de quatro para um por cento. Divulgação dos resultados do Enem dois mil e vinte e dois foi antecipada para hoje. Litoral Norte recebe novecentos e sessenta mil reais para melhoria na infraestrutura turística. Câmara de Jacareí aprova nova reforma administrativa da Prefeitura. Caraguatatuba finaliza a primeira avaliação de densidade larvária e índice registra situação de alerta. Primeiro nano satélite brasileiro está pronto para lançamento. São Paulo perde para o Red Bull Bragantino e Santos vence o São Bento pelo Paulistão. Real Madrid vence ao Arli e vai a final do Mundial de Clubes. Está no ar o Jornal da Manhã. Sete horas. Repita. Sete horas. Jornal da Manhã edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. Dois um três nove vinte e dois trinta. Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários e Assistência Médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze três nove quatro dois dois mil. Sete horas três minutos. Repita. Sete três. A rodovia Oswaldo Cruz foi liberada na noite de ontem após ficar três horas com interdição total no trecho de Taubaté. De acordo com o departamento de estradas e rodagem DR a interdição teve início às cinco da tarde e fechou a via do quilômetro seis ao treze nos dois sentidos. Segundo órgão no trecho houve queda de barreira, alagamento e queda de árvores o que impossibilitou a passagem dos motoristas. As equipes do DR trabalharam no local para fazer a liberação da via o que aconteceu por volta das oito da noite. Duas apostas uma de Piracicaba e outra da cidade de São Paulo cravaram as seis dezenas da Mega Sena pela primeira vez em dois mil e vinte e três e vão dividir o prêmio de cento e cinquenta e dois milhões de reais. Cada aposta ganhadora vai ficar com setenta e seis milhões. Os vencedores fizeram apostas simples com seis dezenas marcadas e gastaram quatro reais e cinquenta centavos por cada uma delas. O resultado foi divulgado ontem em São Paulo e os números sorteados foram zero seis, doze, trinta e dois, quarenta e quatro, cinquenta e um e cinquenta e sete. Repita. Zero seis, doze, trinta e dois, quarenta e quatro, cinquenta e um e cinquenta e sete. Duzentas e vinte e seis apostas chegaram bem perto e acertaram cinco dezenas. Para cada uma delas a caixa vai pagar quarenta e cinco mil reais. Os quatorze mil acertadores de quatro dezenas vão receber novecentos reais cada. Estradas. Rodovia Presidente Dutra neste momento tem problemas pro motorista a partir de Guarulhos. Pra quem vai em direção a São Paulo na pista expressa tem lentidão na altura do quilômetro duzentos e seis devido ao excesso de veículos. Segundo informações da concessionária que administra a rodovia. Além disso tem obras na pista marginal ainda no trecho de Guarulhos. São dois pontos ali com problema duzentos e quatorze também duzentos e dezoito e logo na sequência a partir do quilômetro duzentos e dezenove ainda pela pista marginal aí até o quilômetro duzentos e vinte e oito trânsito intenso com pontos de parada. O motorista deve ficar atento aí nessa condição. A chegada a São Paulo pela Dutra também segundo informações da concessionária embora com trânsito intenso não apresenta pontos de lentidão nesse momento. Mesmo a condição da rodovia Ailton Sena segue com trânsito fluindo bem embora com trânsito mais pesado mais carregado ali a partir de Guarulhos pra quem vai em direção a São Paulo também não há pontos de retenção. Corredor Ailton Sena Cavalho Pinto no trecho do Vale do Paraíba segue também com trânsito livre. Mesma condição pra Floriano Rodrigues Pinheiro que dá acesso a Campos do Jodão, Sul de Minas, trânsito fluindo bem, tem boa visibilidade, grandes trechos aí da Floriano já com sol aparecendo. Oswaldo Cruz que liga Taubaté a Ubatuba, neste momento tem trânsito normal, motorista não enfrenta problemas, alguns trechos com tempo nublado, mas já tem sol também aparecendo em alguns pontos aí da Oswaldo Cruz. Rodovia dos Tamoios que liga São José a Caraguá, mesma condição de trânsito livre, de tempo parcialmente nublado, no caso da Tamoios tem trechos isolados ainda com neblina nesse momento. Além disso, a Tamoios tem obras e hoje haverá bloqueio momentâneo pra desmonte de rochas. Esse bloqueio deve acontecer na altura do quilômetro cinquenta no trecho de Planalto, em ambos os sentidos, a partir das duas horas da tarde, mas duração de apenas cinco minutos. Balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilhabela operam neste momento com tempo normal de trinta minutos pra embarque em ambos os sentidos e já tem um solzinho também aparecendo por lá, tanto em São Sebastião quanto em Ilhabela. Sete horas, sete minutos. Repita. Sete e sete. Jornal da Manhã. A palavra do prefeito. Muito bem, como já informando que hoje com o nosso presidente do prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias. Prefeito, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez, tudo bem? Bom dia Clemente, bom dia Sena, bom dia Eloy, bom dia Giovana, bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. Prefeito, sabe que as chuvas têm causado muitos estragos na região, São José dos Campos, Jacareí, outras cidades no Vale do Paraíba também, Rio de Janeiro, enfim, né? São Paulo principalmente, mas antes desse assunto quer falar sobre esse projeto que tramita na Assembleia Legislativa de São Paulo, sobre classificar o São José dos Campos como município de interesse turístico. Que é isso, prefeito? Olha, isso daí depois de um grande trabalho, né? São José dos Campos tem uma vocação pra parte turística, pro turismo, né? Pro turismo rural, pro turismo de São Francisco Xavier, que é o nosso distrito de de São José dos Campos, pro turismo de negócios, então aqui nós já fizemos todo o nosso plano diretor de turismo da cidade, olhando e verificando e fazendo os estudos, né? Através de uma consultoria pra identificar já os nossos potenciais existentes, né? Que nós temos hoje, como também os potenciais de vocação, que a gente pode desenvolver e e fomentar e incentivar. Então, estamos muito próximos eh da capital, quer dizer, nós podemos ser aqui um grande polo de de um turismo de negócio que já somos, mas podemos ser principalmente tendo aqui alguns pavilhões de exposições, a gente pode ser um grande suporte pra São Paulo, então todo esse estudo que foi feito, todo o plano diretor de turismo que nós realizamos ao longo dos últimos dois anos, isso é importante pra que a gente possa fazer agora através dessa lei, porque aí coloca São José dos Campos, né? Aprovando esta lei junto à Assembleia, eh no mapa, né? No mapa realmente de turismo, no mapa de negócio, pra que a gente possa aqui fazer eventos, né? Não só eventos, seja eventos religiosos também, que nós temos também toda essa característica, então são várias áreas na qual São José eh nós identificamos essa vocação, o que a gente precisa é potencializar e com essa lei sendo aprovada, isso daí nos ajuda até na questão de recursos, né? De fomentar pra que a gente possa também apoiar também o desenvolvimento do turismo. E a cidade também essa semana anunciou que eh que São José assume a governança regional no turismo, que isso significa prefeito? Olha, significa também que a gente faça, que a gente possa fazer ações eh compartilhadas, né? Eh atrair pra que se venha pra um turismo apenas pra uma única cidade, né? Quer dizer, você fica muito limitado, mas se você fala que você vem pra região do Vale do Paraíba, onde você tem aqui um ambiente de negócio, vamos colocar um ambiente de negócio aqui em São José dos Campos, né? Um ambiente eh de passeio, cultura, né? No no nosso vale histórico, o ambiente de você colocar, de ver a histórico do nossa da nossa região do Vale do Paraíba, né? Do Monteiro Lobato, quer dizer, a gente tem como fazer isso daí de uma governança, de uma ação conjunta, que a gente possa desenvolver a nossa região do Vale do Paraíba e litoral norte. Então, por isso que essa que é a ideia de que fazer uma governança pra que como São José dos Campos sendo a maior cidade, né? Da nossa região do Vale do Paraíba, né? Ela fica responsável pra que a gente possa fomentar de forma conjunta, né? Fazer uma governança mesmo, que a gente possa, né? Entrar no mapa do turismo, a nossa região eh tem um grande, né? Um um grande capital que a gente pode eh como a gente pode explorar, explorar, né? Na questão do turismo e tudo isso daí e a questão do turismo tem um grande eh um grande impacto econômico e financeiro positivo, né? Isso traz um grande desenvolvimento. A gente pegar São José dos Campos, nós temos sessenta e oito por cento da nossa área, né? Da nossa área, ela é rural. Então, nós temos um grande o como explorar ali. Sessenta e oito por cento? Sessenta e oito por cento do território de São José dos Campos, ele é rural, né? Nós temos São Francisco Xavier, da qual a gente tem que, né? Tem uma vocação pra gente explorar ainda mais a questão do turismo, mas sem perder, né? Que a gente perca a qualidade de vida que tem lá, assim, questão do do agressão do meio ambiente, quer dizer, a gente tem que proteger a questão do meio ambiente, as nossas serras do mar, a nossa Serra da Mantiqueira, quer dizer, nós temos muitas áreas preservadas e que podem ser exploradas da forma, do ponto de vista turístico. Seria como, por exemplo, é uma Campinas hoje, como é uma Ribeirão Preto, perfeito, ou não? Não, eu vejo, do ponto de vista turístico, acho que eu vejo com mais potencial ainda. Mais ainda? Ah, com muito mais potencial. Se pegar a nossa região do Vale do Paraíba aqui, nós temos cidades aqui, locais aqui a serem visitados, que, né? Eu digo que muitas vezes nem nós mesmos aqui que moramos aqui conhecemos, né? Todos esses pontos. Por isso que essa governança, na questão do ponto de vista turístico da nossa região, é importante, pra que a gente possa também fazer ações de divulgação, entrar no mapa das agências de viagens, né? Que a gente possa ter na agência de viagens também pacotes, pra que possam vir pra nossa região, pra visitar uma cidade, visitar uma cidade, ir a Campos do Jordão, enfim, pra que a gente possa ter, né, essa, eh, essas ações de forma conjunta. Até porque o acesso de São José pra essas outras cidades, como Campos do Jordão, como Litoral Norte, é muito, é muito próxima e boa, é bom o acesso, né, prefeito? Sim. Por exemplo, a pessoa pode vir, ficar em São José, que tem uma boa estrutura também de hotel. De hotelaria, exato. Que você desenvolve e ela pode visitar o fundo do vale. Fazer esses passeios. Então, tem essa, dizer, olha, não vou pra lá porque não tem hotelaria, não, mas cê tem São José dos Campos, a distância, né, da de São José até outra cidade. Que agora tem um aeroporto, né? Através de uma estrada, o aeroporto que nós fizemos o ano passado, lembra que nós fizemos o teste de um voo, que era um, né, que era o voo religioso, que era um voo, né, religioso, que fazia, né, essa, até São José dos Campos, pousava em São José dos Campos e de São José dos Campos até Aparecida. Então, nós temos Aparecida, que é uma grande vocação religiosa, que tem um grande impacto também nas demais cidades, seja nas cidades do entorno de Aparecida ou São José dos Campos, até pela questão da infraestrutura, da hotelaria. Então, essa que é a nossa, né, reunir todas essas ações, São José dos Campos escrevendo, né, fazendo com que essa lei seja aprovada e São José sendo, né, o polo de governança dessa, da questão turismo, a gente tem como desenvolver ainda mais a nossa região. Passando a Assembleia, prefeito, esta, esse preto de lei, o que que muda do governo do estado para São José em temas de turismo? Seriam a verba, seriam... Até na questão de investimentos, Clemente, até na questão de investimentos, na questão de alguns programas em parceria com o governo do estado, né, por exemplo, o governo do estado fez agora, né, recentemente estão desenhando agora a rota rural, né, que você faz a parte de sinalização, faz a parte de georreferenciamento, muitas pessoas acabam se utilizando, seja uma rota, eh, de cicloturismo, ou seja uma rota de, de, de bicicleta, então se você tem como fazer isso daí e isso daí traz muito, ele, ele, ele movimenta muito a economia, né, muitas pessoas, então a gente entra nessa, né, a gente entra, coloca a nossa cidade nessa, dentro desses programas, pra que a gente possa fazer em conjunto com o estado de São Paulo o desenvolvimento. Como, porque eu pergunto isso, porque eu fico imaginando, de repente, você tá aqui em São José, você quer viajar pra uma cidade histórica, sul de Minas, vai lá, vamos lá pra Ouro Preto, por exemplo, a São Lourenço, de repente, eu tô lá no sul de Minas e quero ver São José dos Campos, eu vou ao São José fazer o que em São José dos Campos, prefeito? Essa é a minha, a minha dúvida com relação ao turismo local. Sim. É, olha, precisa ver, vamos lá, a gente tem aqui, principalmente, São José dos Campos, tem uns parques, nós temos aqui parques aqui que cê pode passar um domingo o dia inteiro, o Parque Alberto Simões, né, que é muito pouco divulgado, mas lá você tem brinquedos radicais, você tem uma pista de bicicleta, você tem onde fazer piquenique, né, você tem uma estrutura de banheiros e sanitários, quer dizer, você lá, cê tem tirolesa, cê tem rapel, então assim, cê tem uma, uma, várias estruturas ali dentro do parque, tem o Parque Alberto Simões, cê tem o Parque da Cidade, que também é um outro, né, que tem muita, uma grande infraestrutura pra que cê possa passar ali um domingo, cê tem na cidade uma infraestrutura de restaurantes, né, de bares e lanchonete, que você também pode. Hotéis também. De hotelaria que você também pode aqui, né, pernoitar na cidade, então cê tem várias. Tem o Mabe, né, que chama bastante atenção também, né, prefeito? Isso, aí tem o Museu da Aviação da Aeronáutica aqui, tem o MIC, que é o Museu Interativo também da, da, da educação. Então cê tem várias atividades, cê tem São Francisco Xavier, que é um grande, né, ali cê tem várias outras atividades lá em São Francisco Xavier, como, é, cicloturismo, você passear lá e conhecer as montanhas, quer dizer, cê tem a Pedra do Porquinho, conhecida como Pedra de São Francisco Xavier, que é um ponto turístico, fica bem na divisa de São José dos Campos, com Monteiro Lobato, então cê tem vários locais aqui que a gente precisa divulgar, isso precisa ter a Cachoeira de São Francisco Xavier, então, temos vários, temos o Roncador, a Cachoeira do Roncador, temos a Zona Norte, temos a, a represa de Garatá, que fica na divisa com São José e Jacareí também, que se ali é um. Que é Jacareí, que é São José, né? Que é um triângulo ali, ali tem um triângulo. A represa é São José, né? É a divisa, tem uma divisa, São José, Garatá e Jacareí. Jacareí. Então assim, nós temos vários pontos, isso eu falando de São José dos Campos, a gente coloca Jacareí, coloca Caçapava, Taubaté, Monteiro Lobato, que a gente põe as nossas cidades aqui, né, vizinhas da nossa região do Vale do Paraíba, nós temos um conteúdo imenso da questão. Mas São José não tem um roteiro turista, né, prefeito ainda, né? Ainda não, por isso que nós fizemos o plano diretor e no plano diretor, por isso que a gente tem um departamento de turismo, a gente fomenta que essa questão do turismo, sempre em parceria, sempre em parceria com todos, com a parte de comércio e serviço, isso é importante, todos os eventos, por exemplo, o evento que nós teremos agora em julho, que é da ISU, da SSP vinte e três, da International Space University, que vem pra cá, mais de cento e cinquenta estudantes que estudam o espaço, né? Eles virão pra cá. Eles têm uma agenda de de uma uma agenda de turismo, vamos dizer assim, de visitar, de visitar o litoral norte, aqui em São José dos Campos, dos restaurantes, da hotelaria, né? De eventos que terão na cidade, quer dizer, então cê tem, você, você atende essas pessoas que estão visitando a cidade e nós temos muitas pessoas que vem a negócio aqui em São José dos Campos, ela vem a negócio, entra numa indústria, fica ali cinco, seis horas ali em reunião no seu trabalho e depois. Ela tem que ter uma, ela tem que ter ali um roteiro, quais são os restaurantes, né? Pra que ela possa escolher onde que ela pode ir, quantos quilômetros fica a cidade A, B, C, pra que ele possa olhar, falar assim, não, aqui está a vinte e cinco quilômetros, dá pra eu ir lá? E o que que tem lá também? Lá também tem esses pontos que você pode visitar. Então essa que é importante pra que a gente possa desenvolver, não só a nossa cidade, mas a região. Muito bem conosco, presidente, prefeito São José dos Campos, Anderson Farias, agora a hora, sete e dezessete. Repita. Sete e dezessete. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, oferecimento Vision Colinas, realização Ribeira, empreendimentos imobiliários, assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas, solicite sua proposta, ligue doze, três, nove, quatro, dois, dois mil e leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, dois, um, três, dois, nove, vinte e dois, trinta. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E a quinta-feira vai ser de sol, mas teremos aumento de nuvens ainda agora pela manhã em toda a região. Vale do Paraíba, litoral norte, Serra da Mantiqueira, deverão ter pancadas de chuva à tarde e também à noite. E as máximas continuam altas. São José dos Campos deve chegar hoje aos vinte e nove graus, Caraguatatuba vinte e oito é a máxima prevista e Campos do Jodão fica nos vinte e quatro graus. Neste momento, em São José dos Campos, temos vinte e um graus. Sete horas, vinte e um minutos. Repita. Sete e vinte e um. Muito bem, de volta aqui para o prefeito São José dos Campos, Anderson Farias. Prefeito, tá aqui inclusive um ouvinte aqui, é bacana a pergunta dele que vem falando sobre o próprio turismo, né? Ah, ele quer saber o nome dele, é Valdeci Marcelo, ele quer saber qual será o destino da centenária estação, ferroviária do Limoeiro? Quando é que vai passar a via oeste no local? Olha, onde tem? Confesso que eu não conheço ali, mas é interessante que quando você fala em estação ferroviária, primeira coisa que vem à cabeça é a coisa bem antiga. Nós temos uma estação ferroviária de Eugênio de Mello, que nós estamos terminando, nós vamos fazer agora um pátio em torno dela e todas as nossas ações que nós temos de festividades e culturais em Eugênio de Mello, nós realizamos no pátio da estação de Eugênio de Mello. Temos a estação no Martins Guimarães, que ela é ocupada hoje pela Fundação Cultural também, onde a gente faz ali algumas oficinas através de entidades. Não, Martins Guimarães é lá, lá depois da Vila Tatetuba, lá vamos dizer assim, atrás da GM, né? Quase que atrás da da General Motors ali. Temos a estação da região central, que é a nossa estação que tem ali no Parque da Cidade, que está dentro do processo de revitalização e requalificação da Sebastião Goberto, que nós vamos, né, é, abrir ali aquela estação pra que a gente vai abrir o parque da cidade, na verdade, para a cidade, né? Aliás, a retirar do canteiro central foi muito legal, né? É, já tirou o canteiro pra que a gente, na hora que iniciar as obras, nós possamos, né, fazer, porque a obra vai trazer um certo transtorno, mas a gente já tá, tirou o canteiro pra que não ficasse as pistas apertadas e a gente possa fazer ali as operações de, 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 de pareciga talvez. Então, tem essa estação e temos a estação do Limoeiro, né? A estação do Limoeiro, eh, já está dentro do projeto, que é a fase três da Via Oeste, que é a ligação São José Jacareí, que é uma obra que nós iniciaremos este ano, Clemente, que é essa ligação, que é a terceira fase da Via Oeste, fazendo essa conexão por trás da Unip, né, falando, né, pra que as pessoas possam querer por trás da Unip, fazendo a conexão com Jacareí. Costumo dizer que do Urbanova, de São José dos Campos, pra pessoa chegar em Jacareí, ou pegar a Dutra, ali em Jacareí, próximo, da, vai, próximo do Santa Branca, Santa Branca, do Vila Branca, Vila Branca, né, que é aquele condomínio, que é bem movimentado de manhã, não vai ter um semáforo, né? A pessoa vai poder andar, entrar e sair sem nenhum semáforo, que é através da Via Oeste, né, e a Via Oeste, fase três, ela passa bem em frente à estação, então, já faz parte também da gente fazer já toda a requalificação da estação, pra que a gente possa já fazer esse viário. Hoje ela fica ali no meio do nada, do antigo leito da, 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 da ferrovia, né, do antigo leito da ferrovia, tá lá com característica de abandonada, vamos dizer bem a verdade, então nós vamos recuperá-la, né, dar vida pra, dar vida a ela, a Fundação Cultural irá assumir com atividades lá dentro, até pro próprio bairro ali, pra região, e a Via Oeste passará bem na porta. Perfeito, Vila, a gente já vem aqui agora, indo lá para os problemas com as chuvas aqui em São Jair dos Campos, realmente não foram poucos, né? Não, não foram poucos, né, e ontem, é, infelizmente, mas felizmente, infelizmente que a chuva tem muito dano material, felizmente porque nenhuma vítima, ali na região do Galo Branco, onde as chuvas ali foram, em trinta minutos, foram vinte milímetros, né, quer dizer, um número, é o dobro do que qualquer chuva temporal que se tem, foi um dobro, as galerias e órgãos fluviais realmente não aguentaram e teve ali uma, uma, um alagamento, nossas equipes já estão lá de manhã agora da Secretaria de Manutenção da Cidade, nossas equipes também da, de obras, nossos engenheiros, já fazendo todo o levantamento pra que a gente possa tomar providências rápidas, né, onde chegou muito próximo até de granizo, então a gente até acha que por causa disto acabou tendo entupimento da nossa, das galerias, mas estamos verificando lá a galeria, tivemos um buraco, né, ali na, na João Marçom também, que foi também uma galeria que acabou rompendo, muita água, um volume muito forte, quer dizer, acabou rompendo ali a galeria na segunda-feira tarde, então nós estamos lá já em obras, já emergenciais, pra que a gente possa já tomar as providências, então, acaba trazendo esses transtornos, né, nós temos obras aí, hoje estamos com quinze milhões de obras em andamento com relação a galerias e obras fluviais, em aumento de capacidade, no centro da cidade, na terça-feira, a Nelson Davi, ali um trecho também, que é onde nós estamos com obra, né, fazendo toda a parte de requalificação da rua quinze, rebaixamento dos fios, mas estamos fazendo também, né, as novas galerias, mas aquele trecho foi o trecho que nós estamos fazendo neste momento, não terminamos ainda e deu aquele alagamento com as chuvas, mas, graças a Deus, é, nenhuma vítima, a nossa, nossa equipe de apoio social, é, desde ontem à noite, presente lá no Galo Branco, entregamos e fornecemos mais de setenta colchões, setenta cobertores, teve muita perda material, né, em algum, em casas, foram quarenta e sete casas que foram atingidas lá no Galo Branco, mas assim, tudo que, né, que nós temos ali pra dar de apoio nesse momento pra aquelas palavras, para as famílias, as nossas equipes passaram a noite lá, eh, dando esse apoio. Inclusive, tem uma nota de vocês, tem uma nota atualizada, prefeitura, informando que não houve aí desabrigados e nem também desalojados, né, prefeito? Isso, não, não houve, graças a Deus, também tem, eles estão todos, permaneceram em suas casas, né, as nossas equipes, quando possível, a gente ajuda na limpeza, agora de manhã, toda a nossa equipe tá lá também ajudando na limpeza, se possível, ajuda na limpeza das casas também, enfim, na retirada, né, dos móveis que se perderam, pra que a gente possa também levar embora, enfim, fazer todo o processo daquilo que a gente tem à disposição, o fundo social colocou tudo que tem dentro do fundo à disposição do, 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 da Secretaria de Apoio Social, pra que a gente possa entregar, desde roupas, materiais, eh, produtos higiênicos, enfim, tudo que nós temos pra poder nesse momento ajudar essas famílias. Saindo do Galo Branco, indo lá pra região do Rio Buquira, da Prefeitura e também do Rio Paraíba. Também. População Ribeirinho, teve, teve algum problema? Nós ficamos em alerta lá, não teve problema, porque as chuvas estavam muito fortes ontem também, Monteiro Lobato, semana passada, Monteiro Lobato sofreu, semana retrasada, aliás. Aliás, sofreu. São José deu uma força lá também, né? São José dos Campos, nós encaminhamos materiais, encaminhamos um caminhão com, com produtos pra Monteiro Lobato, mas essas chuvas em Monteiro, nosso rio aqui, o Buquira, aqui em São José, ele, né, ele sobe muito rápido as águas. E o grande problema dos rios é quando ele sobe nessa, né, de uma forma muito rápida e acaba pegando todo mundo de surpresa. A Defesa Civil alerta, faz o acompanhamento ali do 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 Rio Buquira, ontem à tarde mesmo a nossa Defesa Civil já soltou o alerta, já foi pro local, a gente já começou a fazer principalmente aquelas pessoas que estão em área de risco, né? Nós ainda tem, já fizemos grande, já fizemos ações ali de retirada de mais de oitenta famílias ao longo dos dos dez anos aí do Rio Buquira, já tem uma boa, né? Tiramos todas a parte de risco eminente, mas ainda tem algumas famílias ainda a ser retirada e a Defesa Civil já agiu rapidamente. Prefeito, além do problema das chuvas, ontem funcionários da empresa Beta Ambiental, que realiza a coleta de lixo em São José, fizeram greve e eles alegam não terem recebido seus salários. Já foi resolvida essa questão, não é a primeira vez, né, prefeito? Não, não é a primeira vez, é, ontem nós fizemos uma notificação pra empresa, é, não tem mais, não tem mais, ela não tem mais nenhuma chance, o próximo passo agora de qualquer, qualquer, é, qualquer não cumprimento que ela faça agora, a gente vai partir pra uma rescisão contratual e fazer uma, e trazer uma nova empresa, uma nova licitação, ontem ela alegou que teve problemas no sistema de banco e não conseguiu fazer as transferências, né, que através de uma empresa, ela fez por PIX o pagamento individual, então até a uma hora da tarde ela tinha, ela tinha feito o pagamento, mas nós já pedimos explicação, queremos documento do banco, da empresa que presta serviço, dizendo qual foi o problema que aconteceu com, com atraso, né, porque que o pagamento não caiu no dia e na hora certa, que era no dia anterior até a meia-noite, mas eles fizeram o pagamento, né, ao longo da manhã, ali das dez da manhã até um e meia da tarde, eles fizeram o pagamento de forma individual, fazendo transferência de PIX, né, pra todos os funcionários e às quinze horas, aí não tinha mais o porquê a primeira turma sair, né, eles pararam e corretamente, corretamente, não tem, corretamente, não receberam, tá certo, aí eu apoio também essas questões, porque não é, não é, não dá pra admitir nenhum tipo de atraso, né, compromisso é compromisso, né, a prefeitura paga em dia a empresa, a gente não paga nem um dia antes, nem um dia depois, pagamos em dia, pra que ela possa prestar o serviço, né, e também manter principalmente o seu, o salário dos seus funcionários, quer dizer, e assim ela não cumpre, então precisa explicar. Se for a fora do banco, prefeito, alivia a empresa ou não? Não, alivia a empresa, a gente vai entender que teve um problema de sistema e que aí não tem culpa, né, tem uma questão que foge da nossa, tanto do controle da empresa, né, foge do controle da empresa, por isso que ela vai ter que provar, né, então ela já foi notificada ontem, ela será penalizada, porque os nossos caminhões da Urbam foram pras ruas, certo, pra fazer a coleta, as feiras, por exemplo, as feiras, a Urbam foi pra rua fazer as feiras, hoje as feiras são de responsabilidade, né, da empresa, então a Urbam ontem já se antecipou, né, com esse processo já foi pras feiras, pra que a gente pudesse manter o atendimento, conseguimos atender setenta por cento do período da manhã, da qual a empresa deixou de atender, mas até o período da noite agora de manhã a gente atende cem por cento, porque a segunda turma saiu às quinze horas, né, pra trabalhar e a gente estendeu um pouco mais o horário, mas a gente acompanha, não é a primeira vez, por isso bem colocado, é, corretamente, isso também sempre encontro, falo tem que parar, mas cabe a prefeitura agora tomar agora uma atitude pra que isso não volte a ocorrer, se for um caso que seja do banco de sistemas, né, agora se for culpa da empresa, ela vai responder por isso. Ora, sete e meia. Repita. Sete e meia. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, oferecimento, assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas, solicite sua proposta, ligue doze, três, nove, quatro, dois, dois mil, leite cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar cooper, dois, um, três, nove, vinte e dois, trinta, e Vision Colinas, realização, Ribeira, empreendimentos imobiliários. E vamos agora aos indicadores econômicos, euro fechou cotado ontem a cinco reais e cinquenta e sete centavos, com queda de zero vírgula zero cinco por cento. Dólar comercial fechou cotado a cinco reais e dezenove centavos, após variar entre altas e baixas, apenas zero vírgula zero seis a menos em relação ao fechamento do dia anterior. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores Brasileira, a B três, teve forte alta, subiu um vírgula noventa e sete por cento, puxada principalmente pela divulgação dos lucros do Itaú. O pregão fechou aos cento e nove mil novecentos e cinquenta e um pontos. Nos Estados Unidos, Wall Street fechou em queda ontem, afetada por declarações a favor de maiores taxas de juros e previsões de resultados empresariais consideradas prudentes. O índice industrial Dow Jones caiu zero vírgula sessenta e um por cento e o Nasdaq de valores tecnológicos perdeu um vírgula sessenta e oito por cento. Sete horas, trinta e cinco minutos. Repita. Sete e trinta e cinco. Muito bom, de volta aqui com o prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias. Giovana? Prefeito, queria falar sobre outro assunto que, assim, tomou as redes sociais essa semana, foi o acidente entre um transporte coletivo e um ciclista aqui na cidade. O ciclista, infelizmente, morreu e, nas redes sociais, os usuários reclamaram o tempo todo que os motoristas de São José dos Campos, do transporte coletivo, não respeitam o sinal fechado, andam em alta velocidade, enfim, reclamaram muito do comportamento dos motoristas. O senhor acompanhou isso, como é que está essa questão? Existe alguma alguma coisa que possa ser feita? Eu sei que a prefeitura recentemente até as prefeituras têm feito, né? Colocar o o motorista no lugar do ciclista e um ônibus passa do lado pra ver a distância que é necessário manter, enfim, pra sentir na pele aquilo que, de repente, o ciclista sente no trânsito. Queria saber sobre isso, o que que o senhor pode falar? Bom, primeiro uma fatalidade, né? Realmente é uma, enfim, do do ciclista, meus sentimentos, mas a gente faz treinamento, os nossos motoristas de ônibus de São José dos Campos, nós temos os menores índices de acidentes de com transporte público comparado com outras cidades do mesmo porte do que o nosso, né? Nós somos os motoristas são muito bem capacitados, qualificados, temos, às vezes, os maus motoristas no meio, né? Que são, a gente tem, às vezes, ali, o, né? O aquele mau motorista que ele acaba, né? Sendo demitido, assim que a empresa percebe, tem um acompanhamento muito forte, a gente tem uma fiscalização, não só da prefeitura, mas também das empresas, um acompanhamento, os ônibus hoje tem toda uma tecnologia embarcada, já sabe, eles sabem como é que o motorista, da forma dele acelerar o veículo, da forma dele frear o veículo, né? Tudo isso daí é muito bem, hoje tem uma, né? Isso daí tudo é acompanhado pelas empresas, eles têm esse sistema, dá pra que a gente possa ter essa qualificação, a gente sabe que, imagina um motorista de ônibus, quantas vidas que ele está transportando, né? Ali, e também um carro grande, pesado, que anda em ruas de bairros, né? Onde você tem vários ali, fatores ali, pedestres, ciclista, carros, enfim, como todos os motoristas, mas ali ele está com um carro que é um carro muito maior, então você imagina, ele tem que ter uma, um preparo e uma qualificação muito, né? Muito bem preparado, então, a gente faz, as empresas cobram muito essa, 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 é, é, dessa qualificação dos nossos motoristas, mas infelizmente aconteceu, está sendo investigado agora, as imagens, né? Tem as imagens dos ônibus também, que são que a Polícia Civil, a gente tem as imagens, que a Polícia Civil agora vai investigar, pra ver se tem um erro, mas que a gente precisa sempre, eu sempre digo assim, com uma, infelizmente, né? Através de uma tragédia, mas a gente deve discutir, sim, nessa reclamação, ah, o motorista farol vermelho, quando alguém ver qualquer tipo de um transporte público, fazendo algum, né? Alguma, né? Cometendo ali alguma infração no trânsito, tem o número do carro, tem a placa, o próprio horário do carro, olha, o carro azul, às nove e trinta, na, no cruzamento tal, a gente consegue identificar o motorista na hora, todos os carros são com GPS, a gente consegue, é, descobrir. Quer dizer, se você vê algo nesse sentido, tem que procurar a prefeitura, pelo pré-fbook, né? Pelo aplicativo. Por favor, faça pelo 5-6, pelo pré-fbook, né? Quer dizer, faça, tem também o CSI, também, né, prefeito? Tem o CSI, que através das câmeras, as empresas, Clemente, em São José dos Campos, elas têm também o seu CCO, que é a sua central de controle de operações, ele tem lá suas câmeras, acompanha os ônibus pelo GPS, então a gente tem um certo controle, digo, né, a gente anda aí, são quase, são três milhões e oitocentos mil quilômetros por mês, que os nossos ônibus giram aqui em São José dos Campos, você imagina, em todas as ruas, né? Infelizmente, às vezes uma fatalidade, né, uma, uma, é uma tragédia, na minha opinião, é uma tragédia, é, que aconteça isso, mas agora tem que deixar pra polícia fazer investigação, mas a gente sempre tem que trazer essa discussão, né, do ponto de vista, nós fazendo investimentos com ciclovia, pra que a gente possa ter ali um, 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 um local, né, segregado, protegido, mas o ciclista também tem que seguir muitas regras também, ele tem que seguir, ele tem que seguir as mesmas regras e leis de trânsito também. E que não segue, né? Usar capacete. E que não seguem. Eles têm que estar com uma lâmpada, eles têm que estar ali com a sua iluminação da sua bicicleta, usar capacete, né, tentar ao máximo possível, quando usar a via, não usar ali encostado na, na guia, na sarjeta, ocupa a via, é direito dele ocupar a via, não adianta andar numa via também onde é proibido, o anel viário é proibido, é uma via de oitenta quilômetros por hora, então você tem as vias que são permitidas, né, use a via, ele tem essa permissão pra usar pela lei de trans, mas ele também precisa ter os cuidados dele, estar de capacete, sinalizar bem também, quando possível também se utilizar da calçada, que a calçada também é um local que ele pode compartilhar com o pedestre, mas aí ele entra numa outra obrigação, ele é obrigado a cuidar do pedestre, que aí é o, é, não é ele cuidar, é ele cuidar do pedestre, né? Então também tem essa obrigação, então tem que fazer a parte de educação para o trânsito, envolve o pedestre, o ciclista, o motorista, né? Então isso é importante, nós fazemos ações permanentes, né? Seja nas escolas, já ensinando nossas crianças a ter um pouco de cidadania, que é nada mais do que respeito pelo próximo, né? Mas também ações com os motoristas, e aí com os motoristas, eu falo que depois de adulto, é educação e, 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 e fiscalização, né? Não tem outra, tem que fiscalizar, pra que a gente possa aí manter essa, né, cada vez mais ter educação no trânsito e o respeito. Você colocou uma coisa interessante, que o ciclista, ele pode andar na via, na pista, agora tem que avisar o motorista do ônibus, avisar o motorista dos carros, porque eles não respeitam, né? E o próprio ciclista, muitas vezes, você é ciclista, prefeito, e, aliás, já sofreu um acidente grave, até personal, né? Felizmente, e tudo, se sei muito bem, estava num, num, numa, numa, numa região, é, não muito tranquila, mas foi socorrido a tempo, né? Foi. Passou a cirurgia. Tava numa trilha, ainda não é que ninguém me atropelou, né? É, é. E, e a gente sabe que nem o motorista do ônibus, nem o ciclista, muitas vezes o ciclista tá com fone de ouvido, ele não tá nem, ele que, que quem tá vindo atrás, ele não pode. No sentido contrário do trânsito. Ele tem que andar na mão do, ele tem que seguir as leis de trânsito, ele não pode andar na contramão, ele tem que andar na mão, na, na mão do trânsito, ele tem regras, né? Existem essas regras. A gente fez agora, recentemente, agora, semana retrasada, há quinze dias, nós fizemos uma ação, eh, de educação para o ciclista ali no Urbanova, onde a gente tem uma grande concentração de ciclistas que acabam utilizando ali, tanto a serviço, muitas pessoas que vão pro Urbanova usando a bicicleta como meio de locomoção, como também a passeio, né? Muitas pessoas. E nós, 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 é uma abordagem. A gente aborda muitas pessoas sem capacete, né? Que é super importante, o capacete, às vezes, não é nem por um acidente de trânsito com um carro, né? Às vezes, é uma queda, já teve os casos, uma queda dele sozinho ali, ele acaba, enfim, a gente acaba perdendo a vida, né? E com o capacete, ele pode salvar, né? A sua própria vida. Para o fim de vídeo também, na rede social, que você esteve em São Paulo, do vice-governador Felício Ramute, e levou um pacote deste tamanho para ele, né? Que que resolveu, prefeito. Não posso perder oportunidade, né? Quase que eu voltei de lá sem nada e ainda devendo, né? Mas esse é o nosso vice-governador, que é o, né? O nosso vice-governador Felício, judeu, né? Mas, não, foi importante, fui pra lá, foi a primeira vez que eu fiz o despacho. Que ele não esteja ouvindo isso. Que ele não esteja, mas ele, a comunidade judaica cobra muito dele, né? Porque ele não gasta. Mas, ah, estive lá com ele, fizemos, fizemos lá fazendo, né? Vários despachos, estive também com o Gilberto Cassab, também, que é o nosso secretário, também, que cuida, principalmente, das da, da, das cidades, do desenvolvimento das cidades. E também, o presidente nacional do PSD. Também. Da qual você é o presidente local. Eu sou o presidente local, então, eu estive lá despachando com o Felício, conversando sobre alguns projetos, sobre a linha verde, né? Que também é um dos projetos que o o estado, com certeza, será o nosso parceiro, pra que a gente possa fazer a segunda fase aí da linha verde. Tantas outras ações que nós temos com o estado, seja pela municipalização, por exemplo, da SP de trecho, da SP cinquenta, da SP meia-meio, Gendimelo, da SP meia-dois, Estrada Velha, né? Da SP noventa e nove, trecho Tamoes Antiga, aqui em São José. Então, discutimos esses, esses assuntos, investimentos aqui também na parte da cultura, o parque da cidade também, que a gente possa já, né? Iniciou as obras até o final do ano da Sebastião Goberto, e já entrar com uma, tem que ser uma parceria com o parque da cidade, que é quando a gente fala da questão do turismo, transformar aqueles galpões do parque da cidade em pavilhões de exposição, pra que a gente possa atrair aí, né? Feiras de negócio aqui pra São José dos Campos, então, conversamos lá sobre, né? Sobre tudo, um pouco, né? Sobre São José dos Campos, deixei alguns pedidos, que foram duas pastas com ele lá, né? Pra que a gente possa encaminhar aí junto às secretarias do Estado, mas como sempre, o Felício sempre muito bem antenado, ligado, né? E também conhece também toda a situação, com certeza. O Clemente falou que viu nas suas redes sociais, perfeito, eu pelo menos senti uma mudança nas suas redes sociais, né? O senhor tem estado mais ativo, inclusive compartilhando tudo, a sua saída desde da sua garagem, os seus cafezinhos nas padarias, visitando, né? Os munícipes, que que tá acontecendo, prefeito? Poxa vida, eu sempre fiz tanta coisa, mas eu não... Já é campanha desse padrão, né? Não, não, mas eu não divulgo, né? E é uma forma, nas redes sociais, ela é uma forma, é importante de conversar com as pessoas, né? Hoje em dia é uma, é uma, é uma ferramenta de comunicação e essa comunicação é direta comigo, né? Muitas pessoas acham que não é eu que respondo, é eu que respondo. Muitas pessoas eu respondo de noite, viu? Meia-noite, meia-noite e meia, né? Eu tenho um delay às vezes até pra responder, mas sou eu que respondo, é um é um ambiente que é super, né? É super legal, super bacana, as pessoas ali, elas dão sugestão, contribuem, colaboram, puxam a orelha. Aumentou o número de seguidores? Aí você informa, eu acho que aumentou, né? Eu não me recordo, mas eu acho que aumentou um pouco. Aí você responde, muitas coisas você explica pras pessoas, aliás, eu tenho, né? Com esse perfil sempre de, né? Dar satisfação pras pessoas, enfim, se tô errado, desculpa, vamos corrigir, se tô certo, olha, cê tá enganada, cê tá equivocada, não é bem assim, assim que funciona, então troca informação, é bom, mas é a única forma que tem, né? E quando eu falo, né? Do cafezinho, né? Mais do que o cafezinho é você poder conversar com as pessoas, eu gosto muito do comerciante, o comerciante ele é aquela pessoa que tá lá no bairro, tá lá na região e ela tem ali todas as informações, ela sabe ali onde o calo tá apertando, né? Quais são as reclamações, porque ele tem os seus clientes também. Você tem essa experiência de comerciante, né? E eu vim do comércio, né? Eu vim de vendedor, né? Minha formação é vendedor, meu pai é vendedor, ele me formou, né? Vendedor, então essa daí de ouvir, né? E no poder público, isso é o que faz a grande diferença, assim, eu acho que faz a grande diferença de saber ouvir e ter sensibilidade, então é importante, mas eu acabo divulgando, viu, jogando até pra. Mas é legal. É uma ferramenta boa pra que eu possa, né? Conversar mais com as pessoas. Hoje em dia a gente tem essa ferramenta, né? Antes nós tínhamos que se desdobrar, né? O dia inteiro. Hoje dá pra gente desdobrar na rua, né? E em dobro comunicar também com as pessoas. O Lucan consegue acompanhá-lo? De vez em quando. De vez em quando ele me acompanha, viu? De vez em quando ele acompanha, mas ele acompanha. O Lucan sempre junto comigo. Ele vem aqui e ajudando. É a minha Valéria, né? Como eu brinco, né? É a minha Valéria. Prefeito, não é que você, o cafezinho hoje, no qual padaria? Já tem padaria hoje ou não é pego assim no no estalo? Não, mas a maioria das vezes é pego no estalo, né? Às vezes as pessoas convidam, né? E eu falo que é o seguinte, né? Não é pra economizar não, viu? Porque não é de graça, eu pago o café, viu? Então, não tem problema de me convidar, não é de graça. Aliás, eu faço questão, senão eu não volto mais. E isso as redes sociais não mostram, né? Não sei por quê. Não, isso ela não mostra. Não, mas hoje não tem café. Hoje eu saio daqui, eu vou pro parque tecnológico, onde eu tenho uma reunião. Aliás, eu vou tomar um café aqui. O Sena. O Sena preparou. Sena, desculpa, né? O Sena preparou, entendeu? Aqui tem o moço do café, viu? Aqui tem o moço do café, que é o Sena, que preparou o café. Mas eu saindo daqui, eu vou pra uma reunião com todos os diretores e chefes da prefeitura, onde a gente vai trabalhar, vai falar um pouco sobre aí, né? O que nós realizamos no último ano e as nossas metas aí pro próximo ano. Perfeito, muito obrigado, bom café então e sucesso, até a próxima vez. Obrigado, mais uma vez, um bom dia a todos, né? Um bom final de semana e eu vou tomar agora um café do Sena. É o moço do café. Tem carnaval em São José dos Campos esse ano? Tem carnaval, tem uns blocos, carnavalesco, aliás, tá publicado já no site, dá pra ver lá a agenda, né? Com regrinhas, né? Tem várias regrinhas, ontem eu assinei um decreto de regulamentação e proibição de nos blocos e no entorno de todos os blocos, os blocos acontecerão ali na Vio Oeste, será interditada no final de semana e os blocos vão ser tão, é proibido garrafa de vidro, copo de vidro, é cooler, é no entorno venda de bebida alcoólica, então ontem eu assinei um decreto com uma regulamentação, hoje faremos a divulgação, pra gente possa ter ali a regra, nossa fiscalização estará também atenta, não só a fiscalização de postura, nossos guardas municipais, a polícia militar e também os nossos agentes de trânsito. Então vamos dar um café então, prefeito. Vamos sim. Bom dia. Sete quarenta e sete. Repita. Sete quarenta e sete. Jornal da manhã, edição regional São José dos Campos, oferecimento Vision Colinas, realização Ribeira, empreendimentos imobiliários, assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas, solicite sua proposta, ligue doze três nove quatro dois dois mil e Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, dois um três nove vinte e dois trinta. Sete horas cinquenta e um minutos. Repita. Sete e cinquenta e um. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Bó. Esportes. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui, realiza seus sonhos. Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. E pelo Campeonato Paulista, o Red Bull Bragantino venceu São Paulo por dois a um no Rabia Bichedi. O tricolor paulista saiu na frente com um golaço de galopo aos vinte minutos do segundo tempo, mas levou a virada em três minutos na reta final da partida. Os gols do Bragantino foram marcados por Praxedes e por Tiago Borbas aos trinta e nove e aos quarenta e dois minutos do segundo tempo. O São Paulo volta a campo no domingo para enfrentar o Santos no Morumbi. E o Santos renasceu no Campeonato Paulista. Depois de cinco partidas sem vencer, a equipe superou dois gols anulados, derrotou São Bento por um a zero na Vila Belmiro e aliviou a pressão interna. O resultado deixou a equipe com nove pontos e fora da lanterna do grupo A. De quebra, o time de Odair Helman ficou apenas um ponto atrás da Inter de Limeira, vice-líder da chave. Pela três, o São José segue firme e forte rumo a série A quatro do Campeonato Paulista. A derrota por um a zero para Itapirense em Itapira, jogou o time da Águia para a lanterna da competição com apenas três pontos. Em seis jogos disputados, o São José possui três empates e três derrotas. O próximo vexame da Águia do Vale acontece só na próxima quarta-feira, dia dezoito, no duelo direto contra o Desportivo Brasil em Porto Feliz. E o Real Madrid venceu ao Ilau do Egito por quatro a um e se classificou para a final do Mundial de Clubes. Os gols dos espanhóis foram marcados por Vinícius Júnior Valverde, Rodrigo e Arribas. No próximo sábado, os merengues encaram ao Ilau na final. O Al ali enfrenta o glorioso Flamengo na decisão do terceiro lugar também no sábado. E o Corinthians busca nesta quinta-feira a quarta vitória consecutiva no Campeonato Paulista. Líder do grupo C com treze pontos, o timão encara fora de casa o São Bernardo. Sob o comando do técnico Fernando Lázaro, a equipe ao viver de iniciou sua trajetória no Paulistão, perdendo para o Red Bull Bragantino por um a zero. Depois ganhou do Água Santa por três a zero, empatou com a Inter de Limeira zero a zero, superou o Guarani por dois a um e também o São Paulo dois a um e o Botafogo por dois a zero. A provável escalação do Corinthians para a partida de hoje é Cássio, Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos, Duque Heróis, Adson e Rony, Renato Augusto, Roger Guedes e Yuri Alberto. E nesta sexta-feira o farmacom de vôlei volta às quadras em duelo válido pela sexta rodada do retorno da Superliga. O adversário será alçado a cruzeiro fora de casa. O jogo está marcado para o ginásio poliesportivo do Riacho em contagem em Minas Gerais. O farmaconde chega para o confronto após duas boas vitórias no campeonato. Três a dois diante do SESI na capital paulista e três a zero contra o Montes Claros jogando em casa. Um resultado positivo pode colocar o farmaconde novamente entre as quatro melhores equipes da Superliga, além de se aproximar do Sada Cruzeiro que lidera com quarenta pontos. E para terminar, Lebron James é agora o maior cestinha da história da NBA. Aos trinta e oito anos completados a pouco mais de um mês, não dá sinais de que vai parar, muito menos piorar tão cedo. O astro do Los Angeles Lakers superou os trinta e oito mil oitocentos e setenta e sete pontos da lenda Carinha Bidu Jabar, dono do recorde desde mil novecentos e oitenta e quatro para se isolar como o maior pontuador da liga. Pedro Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã. Esportes no Jornal da Manhã, oferecimento Vinac Consórcios, quem poupa aqui realiza seus sonhos. E se você pudesse fazer um investimento sem risco, a Vinac administra grupos de consórcios há mais de quarenta e cinco anos, é especialista nisso. Na Vinac você encontra agilidade, transparência e fala com quem decide. São mais de noventa mil cartas de crédito entregues sem nenhum atraso. Afinal, consórcio é o que a Vinac sabe fazer. Invista o seu dinheiro com quem entende. Vinac Consórcios, quem poupa aqui realiza os seus sonhos. sete e cinquenta e sete. Repita. sete e cinquenta e sete. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, oferecimento Vision Colinas, realização Ribeira e empreendimentos imobiliários, assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue doze três nove quatro dois dois mil e leite cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. Dois um três nove vinte e dois trinta. Sete horas e cinquenta e nove minutos, vamos agora ao destaque final. E acabar com a poluição do plástico é sem dúvida um dos maiores desafios da atualidade. Uma garrafa de plástico, por exemplo, leva ao menos quatrocentos e cinquenta anos para se decompor e desaparecer no meio ambiente. A verdade, segundo os especialistas, é que o plástico, produto derivado do petróleo, nunca se degrada completamente na natureza, apenas se quebra em pedaços cada vez menores, pedaços que vão contaminando o solo, rios e oceanos. Países dos quatro cantos do planeta têm medidas para estimular a cadeia de reciclagem do plástico e ao mesmo tempo desestimular cada vez mais o uso do chamado plástico de uso único, como canudos e talheres descartáveis, na tentativa de fazer com que cada vez menos esse tipo de lixo polua a natureza. No entanto, mesmo com todas as restrições no mundo, afora, regulamentações rígidas em algumas nações, a produção de plástico poluente de uso único aumentou de dois mil e dezenove a dois mil e vinte e um. Relatório divulgado por uma fundação internacional batizado de índice de fabricantes de resíduos plásticos, revela que o mundo gerou cento e trinta e nove milhões de toneladas métricas de resíduos plásticos de uso único em dois mil e vinte e um. Seis milhões de toneladas a mais do que em dois mil e dezenove, quando o primeiro índice foi lançado. Oito e um. Repita. Oito e um. E essas foram as principais notícias de hoje, no Jornal da Manhã. São José dos Campos pode se tornar município de interesse turístico. Prêmio da Mega Sena sai pela primeira vez em dois mil e vinte e três para ganhadores de Piracicaba e da cidade de São Paulo. E entrevistado de hoje foi o prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, oferecimento Vision Colinas, realização Ribeira, empreendimentos imobiliários, assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue doze, três, nove, quatro, dois, dois mil. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, dois, um, três, nove, vinte e dois, trinta.